Galerinha, como eu acabei de falar então, a prova e ali a tarefa, que olha só, é a revisão pra prova. Ah, professor, que exagero. Não, tu não viaja. Tu não viaja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito exercícios, não é muito. Faltou o de Laplace. Tu vê, cara, a apostila só trouxe um exercício pra calcular o determinante por Laplace. Mas não tem problema que aí na segunda-feira, como vai sobrar tempo, eu crio uma bem bonita que revisa o Laplace, que é a questão mais desafiadora da prova, e a gente dá uma exercitada. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Um bom final de semana. Não usem drogas, não usem preservativo e até a próxima.